Fala pessoal, beleza? Vim aqui apresentar mais um apartamento pra vocês. Esse aqui em obra, em fase de obras, a previsão de entrega desse edifício é dezembro desse ano, dezembro de 2022. Teve um edifício de 5 andares, 5 pavimentos, né? De apartamentos. Novinho, vai ser entregue, 2 quartos. Vim apresentar hoje pra vocês uma unidade de 2 quartos com área externa, o primeiro andar. A gente tá muito bem localizado aqui, a gente tá na Avenida Pai. Não, os carros tão passando aqui, né? Aqui na esquina, nós temos a padaria República dos Fãs. Lá de cima a gente vai conseguir ver melhor, do apartamento de frente pra rua. E ali na outra esquina, a gente tá na Rua da Imobiliária. A localização do apartamento é muito, muito, muito boa, tá bom? Vamos lá conhecer essa unidade aqui. Garanto que vocês vão gostar dessa obra aqui, tá bom? Mais um videozinho aqui mostrando a obra, mostrando um apartamento agora de frente pra rua, né? Eu já tinha mostrado, já tinha postado um apartamento de fundo, primeiro andar de fundo, que é logo aqui, né? Vou deixar marcado aqui no carro direito, logo em cima do vídeo. Mas vamos visitar um de frente, desse lado aqui, perfeito? Aqui é o posto do elevador, né? Aqui é a escada, onde o rapaz tá descendo ali, ó. Você vai pegar esse hall aqui. Tá chegando aqui nesse poste com a direita, vai estar a entrada do seu apartamento. Apartamento dois quartos, frente pra rua, na Avenida Praiana. Com a área externa, né? Nós estamos no primeiro andar de apartamento, segundo andar de altura, né? Tá seis, nove metros de chão, da pista, né? Aqui é a Avenida Praiana. Aqui na esquina é a Rua Imobiliária. E aqui, na outra esquina, a gente tá no meio de uma quadra, né? É a República dos Pães, bem conhecida aqui em Guarapari. Bom, aqui nós temos a sala, já integrada com a cozinha. O espaço da cozinha é metade americana, né? No final, normalmente o pessoal faz a área de serviço ali naquele cantinho, naquela curvinha aqui. E aqui nós temos a área externa. Entrando nessa porta aqui pra cá. Voltando aqui na varanda. A gente já consegue ter uma noção de espaço. Toda essa área descoberta que o apartamento tem. Uma área bem bacana. O proprietário, esse apartamento já é de revenda, tá bom? O proprietário comprou esse apartamento visando investimento mesmo, né? Comprou na planta, a primeira tabela, pegou, fez o investimento dele. E tá repassando, né? Pra quem quiser comprar uma coisa novinha, né? Um apartamento de elevador, novinho. Vai se entregar agora em dezembro desse ano. Dezembro de 2022. Tá recém de entrega esse prédio. Então é uma boa opção, né? E pelo que a gente tem visto no mercado, essa mercadoria tem ficado muito escassa. Muito difícil achar um apartamento bom, novo, com essa faixa de valor. R$ 450 mil, que o proprietário pede aqui. A gente já tá na sala, passamos toda a área externa. Vamos pro final do apartamento, né? Aqui nós temos a suíte. O banheiro da suíte, todas as marcações aqui na parede, onde vai entrar todas as sublações hidráulicas, passar tudo na parede certinho. Aqui temos o quarto solteiro, com a janela para a área externa que a gente passou também. Você vê que já vem programado tudo, ó. Aqui tá previsto o armário nessa parede, nesse dente aqui, né? Ali tá prevista a TV. Aqui tá prevista a cama, né? Duas camas de solteiro, uma em cada lado, né? E instalações no meio, né? Toda a obra tá sendo feita dessa maneira, bem ilustrativa. Pra quem quiser visitar, compreender melhor, mesmo em fase de obra, né? Aí ó, o lavatório vai ser logo aqui, né? Tem todas essas marcações, essas marcações na parede. Esse é o banheiro social. Voltamos pra sala e cozinha, né? O bom desse apartamento é um apartamento típico, que a gente chama aqui apartamento casa, que tem essa área descoberta, né? Que dá uma sensação maior de liberdade. Apesar de ser de frente pra rua, né? Que é um ponto positivo. Ele tem essa área aqui, que você consegue fazer bastante coisa. Colocar uma churrasqueira, né? Colocar, fazer um lagerzinho aqui privativo no seu apartamento. Você consegue fazer, aproveitar essa área justamente pra isso. Pessoal, eu vou deixando vocês por aqui, com essa opção hoje. Peço pra que vocês deixem seu like aí, compartilhem esse vídeo, né? Com o pessoal que tá procurando apartamento aqui em Guarapari. Todo dia a gente tá postando vídeo novo, então... Compartilhando, dando like, você ajuda a gente a crescer ainda mais no YouTube. Tá bom? Obrigado, viu? Obrigado, viu?